Ex-presidente do Atlético Mineiro e também ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, elogiou o Cruzeiro, elogiou dizendo que agora o Cruzeiro tem identidade. Dá para acreditar nesse cara? Deixe essa curtida no vídeo porque vamos reagir também ao Pedro Lourenço que está com raiva do tratamento que os policiais estão fazendo com os torcedores do Cruzeiro lá na Argentina. Não sei vocês, chumbo trocado não dói, hein? Semana que vem tem Boca e Cruzeiro, tem Cruzeiro e Boca, aqui no Mineirão, hein? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião, curtir no vídeo e vamos lá reagir, turma. Olha aí a odd 4 para o Cruzeiro marcar um gol no Boca Juniors. Não é meme, turma, um gol apenas do Cruzeiro no Boca e você ganha odd 4. Clique agora no link do comentário fixado e confira todas as regras para você aproveitar essa super cotação. Aqui, para a gente encerrar. Várias vezes, inclusive com a gente aqui, tinha essa pergunta. É mais fácil ser presidente do Atlético, prefeito de Belo Horizonte? Você sempre fala, mais difícil é ser presidente do Atlético. Depois de ter saído da prefeitura, com esses anos todos, você ainda mantém a sua opinião? É mais difícil ser presidente, né? Presidente, o único que fica lá sem ter, tem que ir na Globo, pedir antecipação de dinheiro, pagar, fazer, ter tudo. Aí é difícil. Eu acho que a alma do futebol, futebol é a alma, né? Você vê o seguinte, o Pedro do BH identifica com a torcida, não tem? Eu identificava com a minha torcida. O Cruzeiro hoje tem identidade. Eu acho que isso que é importante no futebol. Você acha que o Cruzeiro ia acabar? Você achou em algum momento? Ah, achei. Achei. O Cruzeiro foi salvo. E foi devido ao Ronaldo? Não, foi devido ao Pedro. Ao Pedro? É. Como é que você avalia a passagem do Ronaldo? Ele deu uma arrumada. Eu acho que ele arrumou. Mas o rumo que o Cruzeiro ia, não ia sair do lugar, não. Tem muita gente que diz, porque o torcedor, né? Essa coisa da paixão, o torcedor fica interessado no resultado em campo. Mas às vezes ele não está vendo o que está acontecendo na gestão, na parte interna, digamos, do clube. Tem gente de dentro do Cruzeiro que diz que, pô, você precisa ver como é que o Cruzeiro mudou na gestão. Eu não conheço a vida do Cruzeiro, nem converso isso com o amigo que eu tenho lá, não converso com o Cruzeiro. Mas o que eu soube é que está organizado igual você soube, por vozes lá. Eu falo que o Cruzeiro está muito organizado. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aqui sua inscrição no CDB. Mais de 60% do pessoal que assiste o canal ainda não é inscrito. Se for o seu caso, se inscreva, para não perder vídeos assim como esse. ...do futebol sul-americano. Como é que foi a chegada sua aqui em Buenos Aires com o sentimento de, agora em um novo momento, Cruzeiro, para um jogo tão decisivo? Boa noite. Boa noite. A gente chega com um sentimento bacana, bom, de qualidade da idade. Mas você vê que não tem muito isso. Você vê que os nossos torcedores não são tratados assim, cordialmente, como não merecem. Então a gente lamenta muito isso, né? E depois, quando a torcida tem alguma atitude, às vezes a pessoa não entende, mas vocês também são maltratados aqui. Que não deveria ser maltratado. Se estivesse fazendo coisa errada, sim. Mas a gente não pode permitir isso que acontece. Tem que ter respeito com o ser humano, né? Não precisa disso. Não precisa disso. O Cruzeiro tentou contornar a situação, conversar com a polícia, algo assim? Não, o Alexandre estava aqui, eu estava aqui em cima, mas o cara disse que não tem jeito. Tirou e depois que já fez a confusão, não tem jeito. Infelizmente. Está aí os torcedores do Cruzeiro sendo retirados. Eu não acredito que estavam fazendo grandes coisas aí para a total medida. Mas é o quê, né? Está no país dos outros, né? Estão levando ele do país para outras regiões. Estão afastando a torcedora do Cruzeiro, que estava aqui preparada para fazer a festa no próximo campeão. Onde a delegação do Cruzeiro vai ser hospedagem em Buenos Aires. Os torcedores estão sendo encaminhados para outro local. Complicado. Só digo isso. Vamos ver como é que vai ser o tratamento para os argentinos aqui no Mineirão, né? Não vai faltar limpar a bunda desse. É, o nosso primeiro objetivo foi trazer o torcedor de volta, né? Para alegria, para ser Cruzeiro, né? Então, isso nós estamos conseguindo, né? Graças a Deus conseguimos isso. E cada dia dá um passo para frente, né? Dá um passo aqui, outro passo ali. E vamos embora, vamos tocar nessa toada aí para ver que Deus reserva coisas boas para nós. A gente viu um Cruzeiro bem diferente, assim, no mercado, né, Pedrinho? Desde a sua chegada, em relação a SAF e do Ronaldo, foram sete contratações e contratações muito importantes. Cinco já jogaram, né? Os outros dois, o Peralta e o Jonathan Jesus participando, mas ainda de fato não jogaram. Mas os outros já mostraram um pouco do valor de cada um. Desse Cruzeiro que foi mais agressivo no mercado, como é que foi esses primeiros trabalhos, esses primeiros contatos, principalmente com o Alexandre Martins, Pedrinho? Olha, e deu-se no primeiro dia que surgiu a oportunidade de comprar a SAF, né? E eu já liguei para o Alexandre e falei, Alexandre, está surgindo isso aí e você que vai cuidar do futebol é comigo. E ele prontificou na hora, né? Porque a gente já tem uma amizade há bastante tempo, né? Então, já ficamos alinhados nisso aí. Aí, quando veio a compra, nós sabíamos que tinha que reforçar o time, né? Porque o nosso time é bom, mas o campeonato é longo e a gente sabia que o grupo só que nós tínhamos não daria conta de terminar o campeonato bem. Nós estamos bem demais no campeonato, né? Com a turma que estava aí, que outros que chegaram já estão ajudando. Então, eu acho que o objetivo nosso com as contratações está sendo ótimo, né? Começamos pelo Cássio, que é unânimo hoje no Brasil, agregou muito o nosso elenco, o Cruzeiro, né? E todos os outros, né? Falando do Cássio, que foi o primeiro, né? E a gente está feliz com o que tem, com os reforços que estão aí. São cinco inscritos, né? E dois que não podem ser inscritos, que nessa janela só poderiam ser cinco. Mas esperamos em breve, né? É um jogo difícil, nós temos aqui pela manhã, mas nós estamos confiantes. E ver se Deus nos ajuda e confiança para a gente passar por mais essa etapa. O torcedor ficou um pouco, até certo ponto, chateado por conta daquele jogo do Fortaleza ter acontecido em Cariacica. E a gente sabe todo o empenho que você teve para poder trazer esse jogo para Belo Horizonte, tentar contar mais uma vez com o torcedor do Cruzeiro ali, onde o Cruzeiro se mostrou dentro do brasileiro muito forte, né, Pedrinho? Já para o jogo contra o São Paulo, com esse tempo um pouco maior, tem alguma novidade nesse sentido? O Cruzeiro já trabalha para poder trazer esse jogo para BH? Como vocês todos sabem, eram quatro jogos. Nós conseguimos diminuir para dois jogos, né? E o jogo de São Paulo, ele está marcado para Brasília. Nós, através da Bruna, pedimos para reunir o pessoal que comprou os jogos e tentar manter no Mineirão com as mesmas condições deles que eles compraram e a gente jogar no Mineirão, que eu acho que para os investidores vai ser até melhor. Então, estou esperando uma resposta deles, espero que seja positiva. E agora, se não for, a gente tem que cumprir os compromissos que foram feitos, né? A gente não pode julgar atuado como dizer assim. Então, nós vamos, mas conta a nossa vontade. A nossa vontade é jogar no Mineirão e vamos tentar que esse jogo seja no Mineirão. Mas o pessoal, eu não estive com eles, mas o pessoal tem conversado com eles, o pessoal diz que é bacana, vamos ver se der certo. A gente continua jogando no Mineirão, que é muito importante para nós, né? Então, você, Pedro, o Cruzeiro já está trabalhando nisso para trazer esse jogo para o Mineirão? Em Deus do dia que não deu certo de trazer o Fortaleza de volta para o Mineirão, nós já estamos falando com eles. Eles adorariam o jogo de Cariacic para o Mineirão, né? Que para eles seria ótimo, por causa da renda, né? Mas é que ele não topou, foi o presidente do Fortaleza, né? Ele falou comigo lá no jogo, né, o Pedrinho? Vocês amassam todo mundo lá e eu tive essa oportunidade, né? Então, eu não vou de jeito nenhum. Por causa do tempo também, era curto, né? Mas a gente está conversando e eu acho que vai dar certo. Espero que dê certo e a gente continue jogando no Mineirão. E o jogo contra o Flamengo, esse a princípio independente... Foi bom para os caras do Fortaleza, né? Independência ainda. E a gente continua jogando no Mineirão. Contra o Flamengo, esse a princípio independência ainda. É, mas tem uma grande chance para estar conversando com os organizadores do evento, para colocar a parte do estádio lá que daria para a gente pôr quase 50 mil torcedor. E o Samuel do Mineirão está bem envolvido nisso e eu acho que nós vamos jogar no Mineirão. As últimas semanas teve aquele áudio que circulou, sei que vocês já tiveram uma conversa com o Seabra, mas eu queria te ouvir a respeito disso, assim, a respeito daquele episódio, do que aconteceu. Queria saber o que você tem a dizer sobre aquilo, se é que tem alguma coisa para falar ainda. Olha, eu estou até hoje sem entender de como que saiu aquilo. Eu nunca mandei áudio para ninguém desse tipo. Eu estou tentando entender, ou se, não sei, para te falar a verdade, eu até já falei isso. Agora, pedir desculpa para o Seabra, eu nunca pedi porque eu não fiz nada daquilo. Eu nunca tratei ele com qualquer tipo de palavra, nunca. Toda vida respeitei o trabalho dele, respeito o trabalho dele. Ele tem toda autonomia para escalar ou não escalar. E é tanto que, naquela mesma semana que aconteceu esse negócio aí, eu tinha dobrado o salário dele, porque ele merece, está fazendo um trabalho bacana. E aquilo é só de cerrado e eu tenho que tomar mais cuidado, porque eu sou um torcedor. Então, na posição de mim hoje, às vezes você pode falar alguma coisa, uma conversa de boteco, mas às vezes tem muita gente maldosa, pode gravar alguma coisa. Então, não nesse assunto, mas em outros assuntos. Eu até peço desculpa para todos, o torcedor, que se eu fosse falar um negócio daquele do Seabra, seria diferente. Como é que eu ia fazer aquilo e o cara trabalhar com a gente? Mas ele tem toda a autonomia dentro do Cruzeiro e tem feito um trabalho magnífico. E a gente está muito satisfeito com ele. Agora, para a gente poder encerrar, você falou a turma em Confins, Belo Horizonte, muito animada. A gente que rodou aqui em Buenos Aires, a gente pôde acompanhar o torcedor também muito animado. Como é que está o Pedrinho, confiante para amanhã? Como é que vai ser o jogo? E tem um palpite para o jogo de amanhã? Olha, eu estou... Assim, tanta... A torcida do Cruzeiro está numa energia tão positiva. É igual eu, eu tenho uma energia positiva. Todo dia eu estou do mesmo jeito, alegre, trabalho. Então, eu tenho energia positiva. Então, a torcida está com energia tão positiva que leva a gente muito além do que a gente pensa. Então, você vê o estante que o Cruzeiro tem aqui, com o jogo duríssimo que nós temos aqui. Então, é sinal que eles acreditam no nosso time, igual eu, eu também acredito. Eu espero que nós levamos um bom resultado. Se ganhar, ótimo. Nós não podemos perder, né? Mas a gente está confiante que a gente pode ganhar o jogo aqui, ganhar o jogo lá. Agora, vamos torcer que as coisas dêem certo e agradecer aqui o torcedor que sai. É sacrifício, não é para vir, não é fácil de vir e estar aqui, igual vocês estão aqui desde o domingo. Então, agradecer a todo mundo e torcendo para o Cruzeiro cada dia. Ver essa alegria nos olhos dos torcedores, para mim, é uma coisa de ver meu filho me dar um beijo de manhã. É isso, turma. Esses foram apenas alguns trechos da entrevista do Pedro Lourenço lá no Canal do Tempo. Eu peço para vocês conferirem a entrevista completa aqui no link dos cards, deixando o like nesse vídeo, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal. Pedro Lourenço, que homem. Fui! Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Eu tenho um passo a passo onde eu ensino você a fazer isso, que é o YouTube sem aparecer. Eu vou te dar muito conteúdo, você vai anotar, você vai aplicar e vai ter resultado garantido. Deixei aqui embaixo o link, não deixa de clicar porque eu tenho certeza que vai expandir teu universo dentro do YouTube.